Vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 70 ml de óleo vegetal, 50 ml de leite, 150 ml, vamos ver a quantidade que a gente vai usar. 1 colher de sopa de fermento biológico, 1 colher de manteiga, 1 colher de sopa de leite condensado e 3 colheres de sopa de açúcar e abóbora. Primeiro vamos usar, vou usar 4 pedaços, pequeno nem tão grande, médio. Aqui vem as cascas, vamos machucar, vai depender muito a quantidade de leite através da abóbora, abóbora tem bastante água, então por isso que a gente vai ver a quantidade de leite. E de sal. Um pouco de leite e vamos hidratar o nosso fermento. Vamos acrescentar uns 50 ml de leite apenas. Vamos acrescentar o nosso fermento. Acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Vamos acrescentar um pouco para a gente trabalhar no final. E assim a gente vai colocar na mesa para dar o ponto. Vou colocar um pouco de farinha de trigo. Já descoçou a nossa massa. Olha o quanto acresceu, gente. uma delícia trabalhar com ela olha isso vai fazer duas receitas com essa nossa costa lá e nós o que ainda chocinha tá faz isso Esse lado vocês põe para baixo, simplesmente é isso. Aperta um pouquinho, vamos deixar descansar aproximadamente umas duas horas, uma colher de café de manteiga, uma pitada de nescau com chocolate, uma pitada de leite, vamos pincelar nosso pão, vou usar o gilin branco ou com o preto misturado os dois, vamos simplesmente isso, agora vamos levar no forno 220 graus entre 260 graus, aproximadamente uns 10-15 minutos. Vou mostrar para vocês verem como ficou. Super fofinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, tchau tchau, até o próximo.